Boa noite, galera. Saudações, João Pro Negras. Rapaz, que sufoco o jogo de hoje, hein? Pelo amor de Deus, cara. Pô, dependendo do gol do Vitinho pra ganhar um jogo, mas tudo bem. Vamos lá. O time, pô, Gabriel, não vou citar o que aconteceu com o Gabriel, mas... Pelo menos o time demonstrou raça. Isso que é importante, isso que é importante. O time que quer ser campeão brasileiro precisa demonstrar essa vontade. Essa vontade, essa demonstração de... Tomamos três gols babacas no segundo tempo, mas pelo amor de Deus, assim... Conseguimos vencer esse jogo e, graças a Deus, o time tá na luta pelo Campeonato Brasileiro ainda. Graças a Deus. Diego Alves, pô, sensacional, sensacional. Então, Diego Alves e Gerson hoje, porra, é irretocáveis. Diego Alves e Gerson... Aliás, Bruno Henrique também. Diego Alves, Gerson e Bruno Henrique irretocáveis, irretocáveis. Atuações ímpares. Rogério Senna, não sei, não vou criticar não, mas... Mexeu errado, mas ao mesmo tempo deu certo, mas tudo bem. Galera, vamos lá. Saudações, João Pro Negras, e vamos continuar na luta. Porque, pô, dá pra gente conseguir ser campeão brasileiro, se Deus quiser. Vamos que vamos. Um abraço. Fiquem com Deus e saudades, João e Murulegos. Não, não apaguei nada.